E olha essa história. Idosos do Lar Dona Flor, aqui em São José, na Grande Floripa, fizeram um trabalho muito bacana e especial. Eles confeccionaram centenas de máscaras para doar para profissionais do SAMU, da mesma cidade. E a nossa equipe foi lá para acompanhar a entrega desse material e foi um momento muito legal e emocionante. Veja aí. Esse é um trabalho delicado que vem sendo feito desde o início da pandemia, no mês de março. Dia e noite, todos os funcionários, um cortou, um costurou, mas todo mundo ajudou, gente. Foi muito gratificante. Aqui são dezenas de idosos que vivem no Lar Dona Flor, de São José, na Grande Florianópolis. E que a cada dia estavam participando da confecção de centenas de máscaras. Todos, aliás, trabalhando felizes da vida. Até porque esse seria um presente para um grupo de trabalhadores muito especial. Olá, bom dia. Depois de bastante trabalho, chegou o grande dia de homenagear os profissionais do SAMU. A Carla e o Klaus são marido e mulher. Os dois trabalham juntos na ambulância. E eles foram convidados a receber 300 máscaras em nome de toda a equipe do SAMU. Desde a época do meu pai, a gente chamava o SAMU para o meu pai e para a minha mãe. Eles nunca demoraram, sabe? Então, já vem de trás. Quando eles atendiam o meu pai e a minha mãe, que Deus tem os dois, né? E agora é a minha família. Essa homenagem, isso aqui parece ser tão pouco, parece ser tão pequeno, mas para nós é muito. Pode ter certeza que todos lá da base do SAMU de São José estamos muito felizes com esse pequeno gesto, que para nós é muito grande, é muito importante, nesse momento de uma pandemia. E os idosos ainda pintaram desenhos para dar de presente aos amigos do SAMU. Eu nunca fui estudado assim de fazer desenho, mas como a turma está tudo reunida, todo mundo faz, eu também tenho que acompanhar, né? Não vou dizer que não, tenho que mostrar a boa vontade. É, mas pense na alegria que é receber o reconhecimento pela dedicação ao trabalho. Nada é mais gratificante que tu chegar num lar de idoso e tu poder ver a satisfação deles chegando. Tipo, chegaram, chegou a cura, chegou os super-heróis. E a gente se dá de coração para tentar amenizar um pouco mais a dor que esse idoso está sentindo. E cada idoso, do seu jeito, deixou nessas máscaras um pouco do carinho que eles têm por esses heróis da saúde. Eu não tenho palavra para dizer porque, assim, não tem como agradecer eles por ajudar a gente. Tem sempre ajudando, sempre... Eles chegam, eles não chegam brabo. Já chega, a gente já chega brincando, eles chegam brincando com a gente. A gente não pode reclamar, sabe? Não pode mesmo, a gente agradece muito a eles. Obrigado.